Brasileiro fala da agressão que sofreu na Irlanda Acho que estamos a ver aqui a história de um motoboy Vamos ver essa experiência Da agressão Eles que estão a falar agressão porque é a mesma agressão física Então se inscreva no canal Ative na descrição de partilhar o vídeo com pessoas interessadas Eu acho que os motoboys, os entregadores Sofrem muita agressão Não é resumível a Irlanda Os motoboys sofrem muita agressão Verbal, né? Física não Os mano tem força Física não, verbal Então vamos lá ver esse relato Já aproveita e inscreve no canal Vamos ver o que a Irlanda fez com os brasileiros Os irlandeses Já deixa o like aqui e se inscreve Tive duas violências gravíssimas aqui Que foi na época do Covid Tivemos aqui na Irlanda em Dublin Uma violência muito grande Dublin dizem que é uma região Muito racista, muito preconceituosa Principalmente com o estrangeiro, negro Essa parada louca Na época daquele garoto que foi Infelizmente Veio a falecer lá com o brasileiro Tiago E coisou o Tiago E com isso foi uma ebulição Porque você imagina É igual você fala Quando você prende uma pessoa Você Você Transforma ela num bicho mais violento É como você pegar um pitibuí Deixar dentro uma jaula E soltar ele Ele vai avançar em primeiro que ele vê na rua Era isso que aconteceu E isso aconteceu comigo Na parte do rialto Isso era em novembro Um ano depois que começou o Covid Que foi em março Já tinha um rolo de Wuhan Em novembro Já estava sabendo da confusão Quando eu voltei eu já estava na Espanha Tudo bem, continuei trabalhando E nessa confusão Eu estava subindo numa rua Que é cega pra nós Raider, lá na IAuto E eu fui atacado por três garotos Na faixa de 18, 19 E o que me espancou Tinha 15, 14 anos Isso Na Europa o que está se popularizar é isso Pessoas jovens Adolescentes Tentando espancar pessoas na rua Imigrantes Principalmente no Na época do pagamento E aí o que aconteceu Eu não conto esse caso Estou contando aqui Agora todo mundo vai saber Porque eu acho muito violento Pra mim ele passa a ser violento Mas é aquilo que eu estou falando A minha resiliência é maior do que qualquer coisa Não me tiro ao pedaço Eu continuo forte, em pé e lutando E aí o que acontece Eu vou tirar isso aqui Porque senão você vai achar A Carol não está me falando nada É que isso aqui faz parte do meu trabalho E aí A hora que eles me laçaram Eles estavam com aquele É um negócio de aço Que tem De aço que amarra a bicicleta Tipo que vem o locker É tipo um cabo de aço Isso, aquele mesmo E tem uns arredor assim A hora que eu curvei pra subir Ele me laçou Me derrubou E a minha bateria Na época eu usava na caixa da frente A bateria caiu Deslocou E aí conforme eles me batiam Dois seguravam a minha perna E me amarrou com aquilo Eu não sei o que eles iam fazer Porque era uma subida Então eu ia me arrastar Uma subida Você deu coisa de louco Sorte Porque era inverno E eu usava Três, quatro jaquetas E a outra não é reflexiva Por isso que eu uso essa Eu estava falando sobre o assunto É uma jaqueta A outra jaqueta Ela é praticamente escura Sim Por causa do frio E por causa da chuva Então não é visível Então eles não interpretam você Se você é um guarda Se você não é um guarda Então na hora eles querem a violência E aí me derrubaram Um enquanto estavam me chutando Outro eu estava segurando a minha perna Eu não conseguia me mover Me arrastaram Eu tenho as marcas do joelho toda Quebraram a este aqui meu Aqui Meu braço ficou assim Eu tinha o seguro Não da colégio Mas eu tinha o seguro do Brasil Que eu tinha feito o seguro de um ano aqui E aí me quebraram E aí eu fui Aí na hora ali Eu fiquei Sem saber o que fazer Assim, entendeu? Caramba É Não imaginava que tinha sido Sem grave Sim Aí eu peguei Eles arrastaram Não é normal Batendo E aí vem um rapaz Com a Kombi de entrega Aí quando ele olhou Cendeu o farol E desceu com o taco Era tipo um indiano Paquistanista E aí ele veio Foi gritando É nesses momentos Que treinamos o Aitai Karaté Qualquer tipo de arte marcial Vale muito a pena Entendeu? A gente não espera Que esse momento um dia aconteça Mas vale a pena Estar preparado E prevenido O tal Aí veio Só tava sério Correndo tudo Mas já tava tudo Eu fiquei totalmente roxo Agora eu entendo os chineses Por que que ensinam Kung Fu Nos garotos de um ano Xuxo totalmente coisado Quando eu cheguei Meu flatmate Era o Chiquinho Ele chegava tarde Que ele fazia de moto E aí quando eu cheguei Fui tomar banho Meu joelho já tava fudido Beleza Aí fui trabalhar no outro dia Com o corpo Parece que eu tinha feito Um treino Na academia Forçado Igual doido E aí Só que roxo Enchichado Aí não sabia Que tinha quebrado Aí liguei pro Pro meu insurer E eles me indicaram Lá A Sammy Hill Que tem um De esquina Tem um hospital ali E porque você tem que ligar Pra eles Pra ele indicar O hospital Pra onde você vai Porque tem os preços Que eles cobram Aí cheguei lá No hospital Foi o dia que eu perdi Meu cartão de NAB É O cartão do estudante Eu perdi lá Porque eu fiquei tão nervoso Porque aí eu fui No outro dia Tarde Marquei Tiraram Um X-ray Raio-X E aí Demorou pra me entregar Tipo quatro horas Pra entregar O AX É na hora Você já sobe Pra outro andar Já vê E a mulher esqueceu Eu fiquei tão nervoso Depois fui lá discutir Os Arix Tava tudo lá Os Arix Você tá certo mesmo Isso aqui é uma porcaria A gente tá pagando E demora Saí de lá Sem o X-ray Aceitava Sem o AX E perdi o cartão lá Quanto tempo Você ficou pra se recuperar disso? Ai cara Eu acho que até hoje Eu não me recuperei Você entendeu? Eu acho assim Quando você Quando você é violentado Assim Você não tem assim Um Um tempo Se falar De recuperar Esse tipo de coisa Então É Eu sei que eu fiquei muito tempo Muito tempo Depois a segunda vez Também foi dentro Eu tava fazendo entrega no porto Pagada lá dentro E tinha uma Fiorino Aí já era um outro Flatmate Eu nunca falei pra eles É Pra não deixar assustado Porque a turma se assusta Com essas coisas E aí Muitas transações Não tava tão assim Entreguei Era parte de umas 6, 7 horas da tarde Entreguei lá na ponta Que eles ficam lá na ponta Voltei A hora que eu voltei Passei por ele E saí Deu duas, três quadras Ele veio atrás de mim Ele veio atrás de mim E jogou o carro Me empurrando Esse foi pior Do que desses outros Porque conforme Ele me arrastou O meu pneu Entrou dentro Desses coisas E minha perna Entrou também Torceu E dificilmente Eu quebro alguma coisa Né Esse faz uns dois anos Que ainda eu estou Em recuperação Dói muito Isso aqui Eu faço massagem Eu comprei aquele Infraver Violento Pensei que isso Se resumia só Adolescente Adultos também fazem isso Melho Eu faço coisa Eu faço terapia Dentro da academia Eu faço coisa E tal Mas esse Eu fiquei assim Eu fiquei assim Ele só não passou Por cima de mim Porque eu acho Que na hora Ele pensou duas vezes Ele primeiro empurrou Depois ele viu Que a coisa ia ser feia Ele desviou E foi embora Por esporte mesmo Por esporte Violência gratuita Eu vou tentar Eu simplesmente Eu não conseguia Nenhum caminhão passava Porque aí a área de caminhão De Porto Nenhum caminhão passava Minha pressão caiu De tal maneira Que meu corpo gelava E minha perna por dentro Que a bateria era na frente Minha perna por dentro Da bicicleta E estava torcida Eu estava todo ruim Bom Consegui me levantar Aos pouquinho Destronquei aqui Essa parte Então tinha só uma parte Para me levantar E aí subi Em cima da bicicleta Sorte que tem um acelerador E fui com a perna esticada E o acelerador Até em casa Depois entrei no banheiro Sentei Também no banho Os joelhos de novo Ferrado Você foi para o hospital Veja que ele trabalha com bicicleta Estragaram o joelho dele É triste Não Nessa eu não fui Porque Porque essa eu não fui Porque eu fiquei ainda Durante uns oito meses Porque só era uma fisioterapia Eu senti que eu não tinha quebrado nada Eu tinha tirado um tipo nervo daqui de dentro Fora E eu tentei empurrar para dentro E fazia fisioterapia Eu fiquei uns sete ou oito meses O meu flatmate Que agachava Para trocar a roda Da minha bicicleta Quando furava Quando coisa Mas mal ele sabia Por quê Porque eu não conseguia Agachar em cima das pernas Mas o Herói Você não ficou com Com vontade de parar De fazer o delivery Não Eu amo isso Eu amo Além de amada grana Bufufa Deliver da kumbu É você perguntar Para o motociclista Que já teve vários pinos na perna Por que ele continua Em cima da moto É a mesma pergunta Você entendeu? Para mim é a mesma pergunta Eu já pergunto também Para os motociclistas Que eles estão com o pino O cara está dando o grau Com o pino Você entendeu? É impressionante Mas é o amor Que eles têm Por aquilo Por estar andando de moto Mas isso Era consequência De um estado Que estava naquela época Estado mínimo ali De afastamento Que estava todo mundo Sabe? Tenso É aquilo que eu te falei Se você prender um pitibu E soltar Ele sai Coisa Então Esses cuidados Naquela época Depois que passou o covid Não se teve mais problema Estava todo mundo solto Mas você fez alguma De um bulletin de ocorrência Na Garda? Não Não fiz Nenhuma das vezes? Não fiz Quando eu reportei isso Para a Garda Acho que uns seis meses depois Que eu conheço um lá do lado E Ele falou Mas por que você não reportou? Passa o tempo Tem que ter câmeras As câmeras poderiam pegar Esse carro que estava parado Ou ir para algum lugar Esse tipo de coisa Aí eu falei para ele Cara Não sei se eu sou o doente Ou se é a pessoa Que tentou Você entendeu? Fazer isso comigo Mas eu Eu simplesmente Deixei para lá Você entendeu? Você falou Puta A pessoa sofre tanta violência No estrangeiro Mas não quer voltar Mas depois lamenta Todo mundo tem direito De lamentar Todo mundo tem Tem direito de lamentar Mas No caso desse senhor aqui Você vê Que ele não está a lamentar Ele não está a explicar Tanto é que ele não fez Boletim de ocorrência Mesmo contato Estombo que ele levou Por que? Segundo ele ama Fazer delivery Com bicicleta Não estou entendendo É isso que eu estou falando Você entendeu? Essa resiliência minha Ela é acima de qualquer coisa Eu acho que Que eu só pararia Se um pedaço de mim saísse Você entendeu? E eu fiquei triste Acho que não foi tanto Pelas violências Você entendeu? Eu fiquei triste Porque o meu corpo Estava marcado E isso eu fiquei triste Porque Agora ele está chorando Você olhava aqui É É tipo É tipo que para mim Eu tenho um avatar Isso para mim é um avatar Sabe? Então Quando eu olhei As coisas aqui Assim Eu tenho as fotos Eu Eu fiquei triste Pelo corpo Você entendeu? Porque eu não sou nem De fazer tatuagem De tanto que eu amo O meu corpo De tanto que eu amo A minha pele Você entendeu? Então Esse tipo Esse tipo de coisa Que eu fiquei triste Eu fiquei triste Porque Eu não consegui É Eu não consegui salvar O meu avatar Você entendeu? Mesmo que ele se recuperasse Depois Então Eu fiquei triste Por causa disso Não por causa Da pessoa Porque as pessoas Elas são Elas são boas Mas elas são más Também Isso é normal No mundo todo Isso é no Brasil Isso é Sabe? Nos Estados Unidos Isso é na Turquia Isso é em qualquer parte do mundo Essas coisas Elas acontecem Com menos ou mais grau Em qualquer parte do mundo Isso não quer dizer Que você tem que desistir Ou não Isso não quer dizer Que você É Tenha necessidade Isso quer dizer Que você tem resiliência Entendeu? As coisas Podem ser melhor E ela vai ser melhor É Engraçado Se você me perguntar Hoje O que eu penso Ter esses Dos ares É choro É triste A pessoa está ganhando Está lá tentando Conquistar Só ganha pão Sofre uma violência Violências gratuitas Já que ciclistas Já não são respeitados Pelos Pelos automobilistas Eu amo essa gente Eu amo É impressionante Eu acho eles Tão carente Eu acho isso aqui Um ovo Isso aqui é um ovo É uma ilha Que os caras saem Oito horas da manhã Saem três horas da tarde Da escola Aquilo que eu te falei Do pitbull Os caras saem doidos Entendeu? Porque não sei Para onde vão Eles vão morrer Nesse ovo Nesse violência Não vão para lugar nenhum Eles vão robocob A oportunidade que eu tenho Que eu já tive De explorar tantos lugares Lindos do mundo Você entendeu? Eu falo Caramba Que Que coisa fantástica Que eu tenho Essa última viagem Que eu fiz Eu estava em Mykonos E depois eu fui Para a Grécia de novo Eu amo a Grécia Porque é barato também É bom Porque você gasta Bem restaurante bom E cara A hora que eu andei Do litoral De Mykonos Até o ferry Eu gastei os 45 minutos O sol nascendo E o ferry lá longe O jet Não sei o que Lá o veloz Me passava tanto filme Na cabeça Eu falo Gente do céu Eu estou É como se um satélite Estivesse lá na lua Vindo em direção a mim Assim E eu andando ali Sabe? Indo em direção Falei Caramba Eu poderia Estar lá em São Paulo Poderia estar em qualquer lugar Mas eu estou aqui Sozinho Não tinha ninguém Porque o ferry É 6, 7 horas da manhã E era 6 e pouco E pelo cronômico Do Google Map Demorou uns 45 minutos a pé Ando mais rápido Porém Fui dentro do Time 7 Para não perder Mas é fantástico Então Esse último ponto Que ele estava a falar Será que isso também Os europeus Isso se aplica também Para os europeus Norte-americanos Do tipo Ter uma epifania Sobre estar em algum lugar Quando eles vão visitar Outro país Fora da América Fora da Europa Será que também Eles têm tido Essa epifania E falam Caraca Estou muito longe Ou isso parou Nos antigos É triste o que aconteceu Com ele É triste Mas isso não dá Para reverter Então Cara Aí a questão É só aguentar Porrada Mais porrada Até você decidir Fazer alguma coisa Então o vídeo foi esse Se inscreva no canal Ative o seu like A sua descrição De partilhar o vídeo Com pessoas interessadas Nos vemos na próxima E aí